Olá, pessoal. Dando sequência à nossa conversa sobre assuntos do direito civil e os impactos da pandemia do coronavírus, gostaria agora de conversar com vocês sobre a impossibilidade do cumprimento de obrigações de fazer, em virtude de algum fato ligado à pandemia do novo coronavírus. E aí, mais uma vez, vamos trabalhar com um exemplo, e o exemplo de agora seria o seguinte. Você contratou um personal trainer para te dar aulas na academia do condomínio em que você reside especificamente e combinou com ele um valor de remuneração de R$ 150,00 por sessão. E aí agora vamos imaginar que duas hipóteses podem ter acontecido. A primeira delas, o seu condomínio proibiu o uso da academia durante o período da pandemia do novo coronavírus. Ou, uma norma específica, uma norma legal específica, proibiu a atividade do personal trainer. E pode até acontecer de esses dois fatos terem ocorrido simultaneamente. Nesse caso, a gente precisa então examinar quais obrigações surgiram da relação contratual estabelecida entre você e o seu personal trainer. No mínimo, dessa relação, surgiram duas obrigações. A primeira, a obrigação do seu personal trainer de te dar as aulas, que consiste em uma obrigação de fazer infungível, personalíssima. Pra você, por outro lado, surgiu a obrigação de dar ao personal trainer a remuneração combinada, ou seja, uma obrigação de dar coisa incerta. Bem, e qual foi o impacto ou da proibição do uso da academia, ou da proibição da própria atividade do personal trainer, ou até dessas duas proibições, sobre o contrato que você celebrou? Ora, tornou-se impossível o cumprimento da obrigação devida pelo personal trainer. Ou seja, ele não poderá te dar as aulas, ele não poderá cumprir essa obrigação, ou porque foi proibido o uso da academia, ou porque ele próprio está proibido de exercer aquela atividade, ou por esses dois motivos. Havendo impossibilidade do cumprimento da obrigação, ou uma impossibilidade superveniente, ou seja, aquela que surgiu apenas após a contratação, a gente precisa verificar o artigo 248 do Código Civil, que traz as regras específicas no caso da obrigação de fazer. E aí, a gente precisa verificar se o devedor daquela obrigação que se tornou impossível concorreu ou não para a impossibilidade do cumprimento daquela prestação. Ou, em outras palavras, a gente tem que se perguntar se a impossibilidade do cumprimento da obrigação decorreu ou não de culpa do devedor, se ele teve ou não teve culpa. E nesse exemplo, especificamente, é óbvio que o devedor, o personal trainer, não teve culpa. Aqui, nós temos uma típica situação de caso fortuito ou força maior, ou seja, um evento imprevisível e inevitável é que gerou aquele resultado, ou seja, aqui especificamente, a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Então, não houve culpa por parte do devedor, por parte do personal. Logo, considerando-se a regra da primeira parte do artigo 248 do Código Civil, a gente vai concluir que a obrigação se resolve sem qualquer outra consequência. O que isso quer dizer? Que aquela obrigação vai deixar de existir. E aí, a gente precisa ter o seguinte cuidado. Se vai se resolver a obrigação do personal de te dar as aulas, obviamente, vai se resolver também a sua obrigação de remunerar as aulas, porque uma é a justificativa da outra. Você tem ali contraprestação, prestação, prestação, contraprestação. Então, se não vai haver as aulas, também não vai haver a remuneração, sob pena de haver enriquecimento indevido, enriquecimento sem causa, nesse caso específico, por parte do personal. Ele não pode receber pela aula que ele não vai dar. Então, esse conjunto obrigacional, a obrigação de fazer, de dar as aulas, e a obrigação de dar coisa incerta, de remunerar as aulas, esse conjunto vai ser resolvido por aplicação da regra da primeira parte do artigo 248. E essa situação vai perdurar enquanto forem mantidos aqueles fatos que causaram a impossibilidade do cumprimento da obrigação, seja a proibição do uso da academia, seja a proibição da própria atividade do personal trainer. É isso aí, pessoal. Aguardem o próximo vídeo. Vamos continuar estudando juntos o direito civil durante esse período tão delicado. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos.